Olá meu irmão, você que como eu é um amante da arte das lâminas, olha só que faca, incrivelmente linda as proporções e o design dessa faca certamente estão entre as mais legais que eu já fiz. A lâmina dela tem 11 polegadas de comprimento. O damasco é o Flow Arrowhead, esse damasco foi desenvolvido pelo meu amigo Gustavo Vilar. Olhem só o brilho e o contraste desse damasco, incrível. Liga de 1095 com 15 e 20, aqui a minha assinatura, Beirardo Mastersmith pela American Bleed Smith Society. Guarda dupla e esse sulco aqui que fica muito atraente sob o ponto de vista estético e também para você empunhar a faca nessa posição, fica muito bacana. Um cabo maravilhoso de osso de girafa e esse cabo está com tons de salmão branco e cinza. Lindo. Um dos cabos de girafa mais bonitos que eu já utilizei. Cores, cores lindas. Fiquei satisfeitíssimo com o resultado, achei a faca maravilhosa. Essa aqui vai dar bastante dó de entregar para o dono que fez ela sob encomenda. Olhem que peça linda, imponente nas mãos, proporções maravilhosas. E aqui a fixação com dois pinos mosaicos. A técnica que eu utilizo para fazer a colagem das talas, fica quase invisível a emenda. Uma técnica que eu levei muitos anos para desenvolver. Tá bom? Eu espero que você tenha apreciado, porque... Eu estou quase não entregando essa faca para o dono. Capaz dele mandar me matar. Tá bom? Um abraço e que Deus abençoe você. Um abraço e que Deus abençoe você. Eu vou... E aí